o dado e sua oficina coisa impressionante é de impressionar como ele é organizado ó quando eu crescer você igual dado e olha isso aí ó espetacular e ele trabalha assim com robótica e todas as áreas olha o que o homem é organizado tenho muito que aprender eu tenho muito que aprender você se enfia aqui às vezes fica um dia inteiro não vai sair nem para comer às vezes não é sempre ee-há